Fecha os olhos, me empresta sua mão O dia não vai terminar assim Vem comigo para algum lugar, qualquer lugar Eu só quero te fazer sorrir numa aventura Nossa senhora marcada Como se a vida estivesse mágica Imagina agora que nada mais importa A música ainda vai começar Oh, qualquer lugar com você Oh, vai ser nossa aventura, só eu e você Oh, qualquer lugar com você Oh, vai ser nossa aventura, só eu e você Não tem de ser o que aconteceu Você apareceu E é tão fácil, assim você e eu Numa aventura nossa, senhora marcada Como se a vida estivesse mágica Imagina agora que nada mais importa A música não pode parar Oh, qualquer lugar com você Oh, pra ser nossa aventura, só eu e você Oh, qualquer lugar com você Qualquer lugar com você Oh, vai ser nossa aventura, vai ser nossa aventura Ah, 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 ah Pra te fazer sorrir, como vai ser tão fácil Pra te fazer sorrir, como vai ser tão fácil Fácil